Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera, o seguinte, tem uma boa notícia do mercado pago Para nós que somos clientes do mercado pago E ou aqueles que está querendo ser cliente do mercado pago O mercado pago que é uma carteira digital E que oferece um cartão próprio dele mesmo Com análise de crédito e com bons limites de crédito Da bandeira Visa sem anuidade Então ele, além de ser carteira, você coloca outros cartões Cadastrados na carteira para poder fazer compras diversas Envio de Pix, etc e etc Ele também dá o cartão de crédito dele próprio Sem anuidade, bandeira Visa e aí o seguinte, com bons limites E o mercado pago é do mercado livre Então o mercado pago, o mercado livre, os dois andam juntas juntos Porque é da mesma empresa E o mercado pago veio para poder exatamente fazer validar As compras do mercado livre E aí ele ampliou tendo uma carteira digital Para poder fazer compras em outros lugares Envio Pix, pagamentos de contas Enfim, é uma carteira e conta digital Com cartão de crédito Com análise de crédito E aí, bom E aí é o seguinte, galera O meu cartão lá no mercado pago é um bom limite Fui aprovado, levou um ano para ser aprovado Mas fui aprovado com bom limite Outras pessoas, assim que abrem a conta É aprovado rapidamente Outras levam um pouquinho mais de um mês Enfim, cada perfil é um perfil Então o meu levou um ano 23 de setembro de 2024 Esse vídeo vai sair no ar hoje, dia 24 de setembro Então é super quentinha essa informação Para os clientes do mercado pago Para os novos clientes Para aqueles que querem ser clientes do mercado pago Para os clientes que já tem limite Para poder ampliar o limite E para clientes que não tem limite Para poder ser concedido, então, o seu primeiro limite O mercado pago, vou deixar bem grandão aqui para você O vídeo, vou ver se eu consigo fazer o vídeo curtinho É apenas com print O mercado pago, ele capta Um bilhão para crescer em crédito Essa captação Foi dado o seguinte Com estratégia única Do mercado pago E essa operação É 2,7 vezes maior Do que o Itaú 2,7 vezes maior Do que o Itaú Então isso significa que Ele está com 1 bilhão de reais 1 bilhão de reais Não é de dólar, mas 1 bilhão de dólar Seria 5 bilhões Ou um pouco mais de 5 bilhões Na cotação de hoje Mas 1 bilhão de reais Para poder dar crédito E aí o seguinte Se você quiser ver toda a matéria Porque para o vídeo aqui ficar curtinho Eu fiz apenas o print E vou dar E falei para vocês a boa notícia Se vocês quiserem Eu vou deixar na descrição A fonte Aí vocês vão dar uma lida E aí vocês vão entender Que esse 1 bilhão É para nós que somos clientes Ou seja Ele não vai dar para nós Mas sim em forma de limite De crédito Limite de crédito Para nós que temos já limite E para aqueles que não tem limite E para os novos clientes Que vier do mercado pago Então é 1 bilhão de reais Para crescer em crédito Esta é a manchete Da Finsider Brasil E aí vou deixar a fonte Para você lá na descrição Para você ler E aí o seguinte Lá na descrição Inclusive também tem outros links Para você pedir os seus cartões de crédito Para chegar na descrição É muito fácil Abaixo desse vídeo Tem uma palavrinha inscrito mais Você clica ali E terá acesso Ao link da descrição Ok? Então tem essa da fonte E também tem outros lá Para você pedir os seus cartões Ou abrir as suas contas Bom, então tá aí galera É um recorde É uma captação recorde De 1 bilhão de reais Para conceder mais crédito Para todos os clientes Do mercado pago Com limite de cartões Ou não Com limite Então tá aí Essa boa notícia O vídeo vai sair no ar No dia 24 de setembro A notícia Nesse caso A matéria Foi no dia 23 Então fresquinha Fresquinha Quentíssima Quentíssima para você Aqui no seu canal Clube Rádio News Tá aí então galera É só nós aguardar Que vai ter aumento de limite Aí Ou quem não tem limite Terá o seu primeiro limite No cartão de crédito Mercado Pago Bandeira Visa Sem anuidade Boa sorte Para todos nós Clientes do Mercado Pago